Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Já está chegando o visitante aqui. Ele está gostando hoje de ficar no meu colo. É bom que ele reza junto. Cachorro do Padre tem que rezar também. Calma, calma. Pronto, pronto, pronto. Depois você reza, depois você reza. Pronto, chega. Então vamos lá. Hoje, dia 9 de agosto, hoje é quarta-feira. O evangelho de hoje é de São Mateus. Capítulo 15, versículos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu peço desculpa, estou com um pigarrinho aqui na garganta. Estamos diante de mais uma maravilha que Jesus faz na vida de uma pessoa. E hoje é nos apresentado esta realidade de uma mulher que vai, Uma mulher cananeia, ou seja, alguém que não fazia parte daquele povo. Não era parte daquele povo. Então Jesus estava ali diante de um povo, dos filhos de Israel. E aí essa mulher, de outro local, Ela pede um milagre a Jesus. Ela pede pela sua filha. E é tão interessante porque o que nós estamos vendo? Ela já reconhece Jesus como filho de Davi. Ou seja, ela reconhece Jesus como Messias. Esse é o primeiro passo para que a gente possa conseguir milagres na nossa vida. Reconhecer que Jesus é o verdadeiro Deus que vem ao nosso encontro. E que tem poder, tem poder de fazer grandes maravilhas na nossa vida. Então aquela mulher acreditava que Jesus podia salvar a sua filha. E ela implora isso. Jesus fala, olha, não, não. É interessante porque a gente vê ali os discípulos falando, Manda essa mulher embora. E eu fico pensando nas pessoas que não ajudam. Não sentem compaixão pela dor dos outros. Cruzam os braços. Até se incomodam com a dificuldade do outro. Então por isso não quer ver. Não quer enxergar. Então, e é muito triste isso. Que a gente nunca seja cego à dor do outro. Que a gente possa sempre se sensibilizar. Seria tão bonito se os discípulos dissessem, Senhor, ajuda essa mulher. Ela está desesperada. Você percebe que essa é a nossa atitude. Essa é a atitude do cristão. É o cristão que intercede. É o cristão que pede a Deus pelo outro. Mas ali Jesus, ele continua, talvez até mesmo para ver o quanto aquelas pessoas se sensibilizariam. Sentiriam compaixão. Mas não é isso que acontece. E Jesus fica firme. Olha, não é bom que a gente ajude outras pessoas que não é do nosso grupo. Não posso tirar daqui dos meus. E aí ele usa o paralelo das crianças e das cachorrinhas. E aí fala, não, mas até as cachorrinhas comem as migalhas. Ou seja, Senhor, para você, isso que o Senhor pode fazer por mim é uma migalha. E é verdade, né? Diante de tudo aquilo que ele fez, foi uma migalha. E naquele momento Jesus viu a fé daquela mulher. E concedeu a ela essa graça. Então, é muito bonito a gente poder olhar para esses momentos. E ver o quanto que nós precisamos insistir. Jesus, ele sempre faz. Jesus, ele sempre concede. Quando nós pedimos a ele a graça, o milagre, a benção. Que você possa pedir. Mas peça, sabendo que ele é o Messias. E peça com fé. Sem duvidar. Que ele vai te atender. Talvez não fazer exatamente o que você quer. Mas aquilo que é o que precisa ser feito. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.